Olá, bem-vindo ao Eletrolux Ajuda! Neste vídeo, você vai aprender a utilizar corretamente a sua lava-louças. Coloque a louça na máquina, respeitando os espaços para cada tipo de utensílio. No cesto inferior, devem ficar louças maiores, como potes, panelas, pratos e tampas. Caso seja necessário, abaixe o suporte traseiro do cesto para aumentar o espaço. No entanto, jamais obstrua a abertura ou saída do dispenser. Fique atento também às recomendações em relação ao que pode ou não ser utilizado na lava-louças. Cuidado com alguns tipos de vidros, que podem ficar foscos depois de algumas lavagens. Utensílios em prata e alumínio tendem a descolorir e louças envernizadas podem enfraquecer se lavados com frequência. Nunca use sabão para lavar roupas ou detergente comum. Utilize apenas líquidos específicos para lava-louças. Além do sabão, é necessário abastecer o equipamento com líquido secante, que evitará a formação de manchas, riscos e ainda ajudará na secagem. Os filtros devem ser limpos periodicamente após o uso, para melhorar o desempenho do seu produto. O compartimento é composto por três componentes, o filtro principal, o filtro grosso e o filtro fino, que devem ser removidos e higienizados com uma escova de limpeza. Para mais informações, consulte o manual do produto. Para mais informações, consulte o manual do produto.